Manda Top 7 No aromão de amores pode haver espinho É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar O sentido da vida, reencontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe que vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe que vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Manda Top 7 A mais romântica Franquita produzais Quem revela o mistério Quem tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando sorriso Um sangro procurando a luz da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser mais forte Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe que vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe que vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe que vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe que vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar